Eu estava normalmente jogando no meu servidor de Ben 10, até que a garota Shaquetrix chegou do nada. Crazy, mais uma vez você quis me deixar fora do seu servidor. Pô, garota Shaquetrix, foi mal. Não é que foi na maldade que eu esqueci de convidar pro meu mundo, é que tá aberto. É só você entrar sempre. Vixe, lá é ele, boy. Agora você vai ter que fazer meu Omnitrix. Ai, 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 rapaziada. Então quer dizer que a garota Shaquetrix tá brava comigo e eu vou ter que fazer o Omnitrix dela? Tá, podemos dizer que temos um novo desafio. Bom, rapaziada, então eu preciso preparar as coisas pra tá fazendo o Shaquetrix. Mas antes de tudo eu preciso saber como faz o Shaquetrix. Tá, pra fazer o Shaquetrix eu vou precisar de um Omnitrix prototipo, várias redstone e eu já tenho uma maçã dourada. Caraca, o item mais difícil eu já tenho, que no caso é a maçã dourada. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer, rapaziada, vai ser... Eu não tenho como fazer um relógio. Ai, tá faltando a redstone, galera. Então podemos dizer que temos um problema, que no caso é conseguir redstone. Bom, como eu tenho aqui o Super Omnitrix, eu já vou me transformar aqui no Arraia Jato, que é o alien mais rápido desse Omnitrix. E eu vou sair procurando, galera, algum lugar onde eu consiga estar pegando a redstone. Aqui já foi explorada, então eu sei que não vai ter. E essas dungeons aqui também já foram exploradas, junto com essa casa aqui de humanos. Então eu preciso ir pra um lugar ainda mais longe. Sabe aonde eu tô falando? Para o reino de tão, tão distante! E aqui na frente eu acabei de encontrar uma toca de humanos, galera. Bom, nessa toca de humanos não tem humanos, então eu tô com medo dela... Ela já foi explorada, cara. Ô, tristeza, velho. Ela já foi explorada, então eu não vou achar nada aqui. Tá, vamos ter que seguir, né, galera? Como diria a Dory, continue a nadar. Eu nem sei se o nome dela é Dory, né, mas beleza. Continue a voar, continue a voar, continue a voar. Tá, parei, galera, eu sei que eu parei. Bom, galera, encontrei outra casa de humanos. E dessa vez tem humanos. Então talvez, galera, possa ter itens aqui, redstone, esmeralda. Tá, vamos pegar aqui um pouco. Ô, mano, você não se preocupa de eu fazer isso daqui não, tá? Eu sei que isso daqui é roubo, mas é por um bem maior. Eu preciso dar um Omnitrix pra minha garota. Então pra isso eu vou ter que pegar aqui todas as redstone que você tem, que no caso são muitas redstone. Eu vou aproveitar e vou pegar algumas esmeraldas também, tá? Ó, já peguei aqui o suficiente. Eu não vou pegar muito não, então. Meu mano, tamo junto. Foi uma honra fazer acordo contigo. Você não me atacou. E ele troca um livro por... Olha isso! Caraca, molecote! Mano, eu vou te arrumar então, já que você quer cenoura. Tá aí, ó. Cenoura pra você, meu rei. Cenouras pra você. Vamos continuar fazendo esse negócio, né? Beleza, rapaziada. Estou em casa e agora eu consigo finalmente estar fazendo aqui um relógio. Perfeito. Eu vou transformar esse relógio em um Omnitrix. É só clicar aqui e virar esse Omnitrix que eu quero. E será? E será, galera? Será não? Eu consegui. Está feito o meu Shaquetrix, moleque. Vamos equipar porque esse relógio é muito lindo, cara. Na minha opinião, é um dos relógios mais bonitos de todos. Mas, infelizmente, eu não consigo invocar nenhum alien desse Shaquetrix. Até porque eu tenho zero XP. E no nosso servidor de main 10, cada XP é um alien do Omnitrix. Calma aí, calma, 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 calma. Calma, eu estou vendo uma coisa, galera. Eu estou vendo uma coisa. Calma lá, está ali. Está ali, galera. Olha ali em cima, galera. Vocês estão enxergando, né? Vocês estão enxergando. Sim, galera. Ali em cima está o seu like. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não deixou o like, deixa o likeão que ajuda muito o crescimento do canal. Porque o YouTube vai entender que o vídeo é bom e o vídeo realmente é muito bom. E vai recomendar para mais pessoas. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque eu posto dois vídeos por dia. E desse jeito, você não perde nenhum. Demorou, galera. Agora eu tenho que ir em busca de conseguir o meu primeiro XP. Bom, galera, eu tenho uma estratégia para estar fazendo com o Shaquetrix. E essa estratégia vai fazer o Shaquetrix virar um dos Omnitrix mais fortes de todos. Um, tipo, absurdo. Mas para eu conseguir fazer isso, eu tenho que liberar todos os aliens do Shaquetrix. Pô, rapaziada. Vai ser um trabalhinho, mas eu acho que eu vou conseguir fazer. Porque depois que eu liberar todos os aliens do Shaquetrix, galera, eu vou estar conseguindo fazer uma coisa incrível. Cara, normalmente eu não gosto de derrotar esses frangos aqui, porque eles dropam pouquíssimo de XP. Então, eu não vou deixar para derrotar esses frangos agora. Ali na frente tem uma casa provavelmente de bruxa. Já já eu enfrento aquela casa de bruxa. Mas primeiro eu vou tentar enfrentar esses peixinhos aqui que dá mais XP para mim, né, galera? Os peixinhos aqui dá muito XP no Minecraft. Ó, só está difícil de acertar. Meu Deus do céu. Mas, ó, eu derrotei dois peixes, galera. E eu vou pegar aqui o XP. Na real, por que o XP não veio? Ah, está para lá, galera. Praticamente eu vou estar conseguindo liberar o primeiro além do Shaquetrix, só com apenas isso de XP, tá? Fica vendo? Foi o que eu falei. Derrotando só dois peixes, eu consegui quase um XP. Mas agora eu vou derrotar esse porquinho aqui, infelizmente. Vem cá, Getosbaldo. Press F, Getosbaldo, galera. Preciso do XP do Getosbaldo. Vem, Getosbaldo. E pronto. Um de XP. Agora com um de XP eu consigo estar invocando a quatro braços do Shaquetrix, galera. Olha que alien bonito. Ela é muito bonita, cara. E se eu bater em algum mob, ó, ó lá o que a quatro braços faz. Ela vai lá e vai derrotar ele. É isso que a quatro braços faz, galera. E não droppou XP. Que tristeza. Bom, pelo menos conseguimos liberar o primeiro alien do Shaquetrix. Agora eu vou ir para algum lugar, eu acho que ali, onde tem um monte de Creeper, e vou estar tentando enfrentar outros aliens lá. Outros aliens não. Tentar enfrentar outros mobs. Eu só quero ver se aqui tem alguns ferros, galera. Porque com o Shaquetrix é bom andar de armadura, né? Andar sem armadura com o Shaquetrix aqui não é uma coisa muito inteligente, não. Então por isso que eu vou estar pegando aqui. Ó! Ó, ó, vocês viram, né, galera? É sempre bom vir aqui e estar explorando essas coisas, que ó, já vou... Nem vou precisar fazer armadura... Não vou precisar fazer armadura, galera. Eu não preciso fazer armadura, porque eu peguei uma armadura inteira e uma espada aqui nessa dungeon, que já foi explorada. Na real, era o ninho de um dragão, né? Bom, eu vou para lá, porque ali eu estou vendo que tem algumas coisas ali bem peculiares. Tudo bem que já foi explorado, mas sempre tem Creeper por lá. Então eu vou tentar chegar lá do outro lado para ver se eu consigo derrotar alguns Creepers. E aqui na minha frente eu já estou avistando alguns Creepers. Na real, é só o Creeper, mas está ótimo, né? Beleza, então. Vamos vir aqui, equipe Shacketrix, chama aqui o Quatro Braços. E vamos lá, vamos lá. Nossa, os Creepers estão todos juntos, galera. Meu Deus. Vem só um, vai. Vem só um. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Quatro Braços. Vai, Quatro Braços! Luta com o Creeper? Será que ele não luta com o Creeper, galera? Ah, Quatro Braços não luta com o Creeper. Nossa, então eu vou ter que pegar o XP sozinho. Caraca, por que você não luta com o Creeper, tá? Pelo menos eu liberei aqui o Chama, né? Vamos lá, Chama. Vem, 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 vem. Será que o Chama vai, pelo menos, enfrentar um Creeper? Eita, preula. Não luta! Eles não lutam com o Creeper, galera. Nossa, mas eles lutam com o Mob. Eu acho que só com o Creeper que não. Que tristeza, velho. Eu não consegui liberar outro alienígena aqui, galera, porque eles não lutaram, mano. Caraca, agora eu estou incrédulo. Tá, galera, estou enfrentando aqui um bioma totalmente corrompido, tá? Provavelmente aqui deve ter um Mob Ultra 4. Meu Deus do céu, mano. Meu Jesus, tenha misericórdia. Amém, galera. Digita amém aí no chat se você crê em Deus, hein? E olha isso, meu Jesus amado. Olha isso. Mano, eu vou enfrentar, eu vou colocar os meus Mob. Eita, eles me acertam daqui. Eles me acertam, galera. Calma, calma. Ataca eles. Olha lá, olha lá. O Chama está atacando eles, galera. O Chama está atacando eles. A chama, no caso. Vai lá, diamante. Pula. Diamante, não. Quatro braços. Pula lá. É o ninho deles aqui. Olha isso. Da onde ele me acerta, rapaziada? Mano, eu preciso regenerar minha vida. Vai, Chama. Derrota eles. Isso. Ô, quatro braços. Você está de tiração porque você não está querendo lutar, viu? Eu vou comer essa maçã aqui, galera. E eu vou para o fight, mano. Eu vou para o fight. Vem, vem. Quatro braços. Agora você vai ter que vir lutar para me salvar. Vamos? É, galera. Não deu muito certo essa história, não. Quatro braços não está querendo me ajudar, não, galera. Por algum motivo, quatro braços aqui está osso. Bom, rapaziada. Aqui na frente tem uma dungeon abandonada. Uma caverna, taverna abandonada. Não sei o que falar. Mas eu sei que aqui nascem muitos mobs. Tanto que se eu olhar ali, galera, já tem até um... Tinha um protetor da floresta. Porque, mano, ali nascem muitos mobs. Então, eu vou tentar pisar lá para ganhar o máximo de XP possível. Ó, o protetor da floresta aqui, ó. Esses bichinhos aqui são do bem, galera. Eles são os... Olha lá. Olha lá. Ele meio que protege a floresta desses monstros. Cara, eu vou até tentar comprar uma sopa dessa. Vai saber se essa sopa é boa. Eu nunca comi essa sopa. Será que ela me dá efeito? Dá nada, galera. Não, me dá sim. Ela me dá efeito. Só não sei do que é esse efeito, não. Mas demorou. Entrei aqui. No começo não vai ter nenhum monstro, galera. Porque eles realmente demoram um pouco para começar a nascer. Talvez, se eu for subindo aqui, eu encontro os bichos, né? Mas se eu ficar um tempinho aqui, ó. Já estou até ouvindo os barulhos. Se eu ficar um tempinho aqui, eu sei que eu vou encontrar... Nossa. Eu sei que eu vou encontrar coisas boas. Porque, ó lá. O esqueleto está ali. O único problema é que está nascendo esqueleto e o esqueleto está lá em cima. Rapaziada, começou a nascer. Calma, calma, calma. Começou a nascer. Eu falei que é só esperar um tempinho. Vem quatro braços. Vem chama. Calma. Esses bichos são fortes. Então, vai quatro braços. Vai quatro braços. Eu acho que o quatro braços já derrotou um. Derrotou! Boa! Agora o quatro braços já derrotou, galera. Consegui aqui mais um XP. Agora, eu liberei também o XLR8. E eu posso ficar em cima do XLR8. Então, aqui, galera. Ó o Pelotar. Ó que coisa boa Pelotar aqui em cima, ó. Vai ser muito mais difícil dele me acertar, mano. Eita, só tem que tomar cuidado aqui. Calma. Sobe, sobe. Eu tenho que ganhar mais XP. Se eu tiver nove de XP, eu libero todos os aliens desse Omnitrix aqui, galera. Beleza, galera. Liberei mais um. Que, no caso, aqui é o Fantasmática. Olha ali, a Fantasmática é linda, tá, galera? A Fantasmática, ela é bem bonita. Tá, agora vamos tentar derrotar mais algum desses bichos. Vai, vai, meus monstros. Uh, meus alienígenas. Falta pouco de XP, galera. Falta pouquíssimo de XP. O ruim é que os bichos estão tudo lá em cima, né? Eu não vejo a hora deles descer aqui. Na real, eu vou tentar subir pra ganhar mais XP. Ó, tem mais aqui. Vamos. Olha eles ali. Olha eles ali em cima. Os pilantra. Desce aqui, pô. Desce aqui. Olha isso, mano. Tá, galera. Eu queria de verdade subir lá em cima. É que eu não sei se tem como. Nossa, tô tomando bola de fogo aqui. Nossa, galera. Tá, mas o bicho foi derrotado. O chama me acertou sem querer, mano. A chama me acertou. Tá, mas vamos pegar o XP. Ó, aqui embaixo tem mais XP. Beleza, 5. E liberei a diamanta. Vamos lá, que falta pouco XP agora, galera. Pra eu estar conseguindo liberar todos os aliens aqui do Shacketrix. Solta pouco. Vamos lá, rapaziada. Falta um de XP. Nasceu mais um aqui. Tem que tomar cuidado. Ai, vai, vai. Isso! Olha meus monstros, mano. Cara, meus monstros não. Meus aliens. Olha a besta. Será que eu consigo ficar em cima da besta? Consigo. Beleza, perfeito. Vou ficar em cima da besta, que é mais fácil de controlar ela do que o XLR8. Desce aqui, desce aqui, meu cidadão. Desce aí. Cadê o bichão aqui? Tá descendo as escadas? Desce aqui, desce, desce. Ele vai tomar só uma pra ficar malandro, galera. Tomou uma. Derrota ele aí, meus bichos. Ai, galera. Faltando um alien. Eu perdi, véi. Faltando um alien. Tá, beleza. Bom que é um só eu consigo pegar XP rápido, rapaziada. É um só. Vamos lá. Sem desanimar. Bom, rapaziada, agora eu vou farmar aqui no Nether, né? É impossível falar que eu não vou conseguir um XP no Nether. Tá, entrei aqui. Nossa! Nossa! Olha isso! Acabou duplicando meus aliens, galera. Nossa, agora eu vou estar muito forte. Eu só tenho que tomar cuidado pro chama não me acertar, né? Porque a chama sempre tá me acertando. Tá, eu vou tentar subir ali. Eita, que bicho é esse? Nossa, me ajuda, aliens. Me ajuda, hein, aliens. Ah, derrotou. Já derrotou. Caraca, moleque. Boa. Ai, mas eu ainda tô pegando fogo. Me ajuda aí, aliens. Me ajuda, aliens. Vai, eu preciso só de um XP pra vocês me deixar imortal. Será que já derrotou aquele bicho ali também? Não, não derrotou não. Derrota aí, bicho. Já era, derrotou. Vamos lá. Um XP, um XP, um XP. Perfeito, galera. Agora eu tenho os nove aliens desse Omnitrix. Vocês vão entender a coisa boa. Invoquei os nove aliens. Perfeito. Agora vocês vão aprender a como ficar invencível com o Shaquitrix. Estou aqui com o meu exército, rapaziada. Agora guarda esse off. E já era, moleque. Eu posso me transformar em algum desses aliens. Tipo o Friagem. E, mano, agora eu tenho um alien e um exército aqui comigo, galera. Então eu consigo enfrentar até mesmo um mutante sem ter dificuldade alguma. Aqui no Nether nasce bastante mutante de Piglin. Eu quero só estar mostrando a força desse mutante pra vocês, cara. É muito absurdo. O que eu tô fazendo aqui com o Shaquitrix não tá escrito, tropa. O que eu vou fazer no caso. Ó, achei um mutante, galera. Achei um mutante. Ó lá. Olha os meus mobs. Vou entrar na forma suprema pra não pegar fogo. E olha isso. Olha isso, galera. É os meus bichos batendo. É eu batendo. Já acabou com... Já a primeira vida dele aqui já foi. A primeira já era. Levanta aí. Ó lá, ó lá, ó lá, meus bichos. Eu fico aqui, ó. Sem tomar dano. Ó, ele derrotou. Ele derrotou alguns bichos meus. Mas, ó. Eu sem tomar dano, os bichos, ó. Os meus aliens, o Shaquitrix, vai derrotar. A gente vai derrotar dois mutantes, galera. A gente vai derrotar dois mutantes. Calma. Ó. Eita, que eles estão começando a ser derrotados. Eu vou ter que invocar eles de novo, galera. Calma aí. Faz isso. Deixa eu só acabar com esse aqui primeiro. Nossa, tá nascendo um monte de mutantes. Eu vou enfrentar todos esses mutantes, galera. Eu vou enfrentar todos esses mutantes. Mas, pra isso, eu vou ter que fazer isso daqui. Pega o off. Nossa, eu me destransformei, galera. Pega esse off aqui também. Tá. Aqui eu vou ter que correr firme. Vai, vai. Vem todos. Vem todos. Vem todos. Vem todos. Vai. Todos aqui. E beleza. Vamos lá. Fogo fato. Beleza. Vou de fogo fato, galera. Já era, mano. Agora, meus aliens do Shaquitrix e mais a força do fogo fato. Olha isso. Cara, é muito tranquilo lutar assim. Eu literalmente fiz um exército pra mim. Eu já derrotei aqui um mutante. Eu ganhei muito XP. Vou derrotar aqui outro mutante, galera. Olha isso. Ele tá derrotando aqui alguns aliens. Mas não tem problema, não. Ele já derrotou quase todos, na real. Faltou só os quatro braços aqui. Eita, pulou outro ainda. E derrotei mais um. E vou derrotar o último, galera. E vou derrotar o último. Olha que coisa boa. Vai lá, vai lá, meus aliens. Vai, meus aliens. Derrota aqui o fantasma. Eita, derrotou a fantasmática. Vou ter que virar Supremo. E toma. Nossa, galera. Olha isso, mano. É muito fácil. Você cria um exército com o Shaqetrix, velho. O que eu tô derrotando de mutante aqui não tá escrito, rapaziada. Não tá escrito, mano. Cara, que tranquilo. Usar a alien e o Shaqetrix. E depois eu ainda vou derrotar naquele mutante ali, galera. Não vai safar, não. O nether aqui é muito bom pra farmar XP. Eu vou liberando o alien dos dois Omnitrix, pelo menos. Já era, derrotei mais um. Ô, coisa boa, galera. 30 de XP. Cara, é desse jeito que você faz o Shaqetrix ficar invencível. Bom, acho que chegou a hora de eu falar com a garota Shaqetrix. Bom, galera, antes de eu entregar o Shaqetrix pra garota Shaqetrix, é óbvio que teremos o nosso cutinho dos inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cutinho dos inscritos é o Anthony, que fez esse desenho sensacional do Crazy 1007, com metade Homem-Aranha, metade Ben 10, e utilizando um Omnitrix. E teremos também o desenho do Bruno, que fez esse desenho sensacional do Crazy, utilizando o Super Omnitrix. Tem esse relógio que eu estou aqui no meu pulso. Bom, galera, hoje só teremos dois desenhos, porque vocês estão esquecendo de mandar os desenhos. Então, volta a mandar desenho, tá? Caso vocês queiram aparecer no cutinho dos inscritos, só mandar o desenho no meu Instagram, que está aparecendo agora aí na tela. Segue lá, manda o desenho que vocês vão aparecer. Teremos também o João Araújo Vasconcelos, a Franciele Almoaz, e também o Anderson Victor JC, que são membros aqui do canal. Porque se você virar membro aqui do canal, além de ganhar vários outros benefícios, como o Modpack que eu jogo, o Adampack, acesso de vídeos antecipados, grupo exclusivo do Discord, e muito mais, você também aparece em todos os cantinhos dos inscritos do canal, com uma placa colorida. Não poderias deixar de fora também a palavra do dia. Então, por favor, escutem a palavra do dia. Isaías 41, 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei, com a minha mão direita vitoriosa. É, galera, essa é uma das frases mais fortes da Bíblia. Não temas. Pois se você tem Deus no seu coração, andando do lado dele, se você está caminhando com Jesus, você não precisa ter medo, porque ele nunca perdeu sequer uma batalha. E ao lado dele, ao caminhar do lado dele, você não precisa ter medo de nada. Bom, essa foi a palavra do dia. Digita amém aí, se você crê. Garota Shaquetrix, demorei, mas consegui. Na real, não demorei, não. Foi rapidinho. Mas eu estou aqui com o seu presente, o famoso Shaquetrix. Esse Omnitrix tão peculiar. E como promessa é dívida, né? Desafio dado é desafio cumprido. Tá aqui, ó. O seu Omnitrix. Agora o Shaquetrix é seu. Ah, gostou do seu Omnitrix, Garota Shaquetrix. Bom, aí sim. Muito obrigado por ter feito o meu relógio. Ah, foi nada, Garota Shaquetrix. Tá ligado que qualquer problema que você tiver, você pode contar comigo.